20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam registro biométrico no terminal para tanto aperte como onde está a presença, posicionando o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A palavra do deputado João. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar para esse ser de redação final. O presidente acusa o reprimimento das seguintes proposições das quais avocou a Relatoria, projetos de lei nº 358 e 415, de 2023. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 358, de 2023, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e das outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto, relator e deputado do Orgal Andrada. Projeto de lei nº 415, de 2023, fixa os subsídios do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e dos secretários adjuntos de Estado. Nos termos do inciso 21 do artigo 61 da Constituição do Estado, autor, mesa da Assembleia, relator, deputado do Orgal Andrada. Eu, como relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Gostaria de indagar, senhores deputados e senhoras deputadas, se gostariam de utilizar a palavra, discutir algum assunto. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavatura da ata. Não, eu botei os dois. Eu li 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 os dois. Não, gente. O que é isso? Aí não, né? O que é isso? Eu li, ué? Pode ficar tranquilo que está tudo certo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. O que é isso? Olha lá que a oposição perde a gravatura.